Um sírio de 20 anos participava nesta quarta-feira em Berlim do primeiro julgamento contra um solicitante de asilo suspeito de ter sido infiltrado pelo Grupo Estado Islâmico entre os migrantes que chegaram à Alemanha em 2015. Segundo o Ministério Público Federal, Shahaz al-Mohamed foi recrutado em 2013 pelo EI na Síria e continuou a trabalhar para a organização extremista em território alemão. Ele é suspeito de entrar na Alemanha em agosto de 2015 como refugiado e ao mesmo tempo ter contato com o EI. Ele supostamente procurou por potenciais alvos de ataque como o Bradenburger Gate e Alexanderplatz ou Reichstag e supostamente passou essas informações para seus contatos na Síria. Detido em março de 2016, Shahaz al-Mohamed será julgado por pertencimento a uma organização terrorista no exterior e infração da lei de armas de guerra e pode enfrentar até 10 anos de prisão. Obrigado. 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 Obrigado.